O 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi marcado por manifestações em várias cidades do país. A grande maioria delas a favor do governo e contra as medidas de restrição das atividades econômicas. No Rio de Janeiro, a reunião foi durante a manhã na orla da praia de Copacabana. Alguns moradores estenderam bandeiras do Brasil nas janelas para incentivar. As manifestações foram marcadas no Dia do Trabalho para defender a volta das atividades normais e criticar as medidas de isolamento social decretadas por causa da pandemia do coronavírus. Não aguentamos mais, estão pisando na cabeça do povo. Durante a tarde, também houve protesto no centro do Rio, desta vez contra o governo federal. Em São Paulo, apoiadores do presidente Bolsonaro ocuparam todas as faixas da Avenida Paulista. Na pauta, críticas ao Supremo Tribunal Federal e pedidos pelo voto impresso nas eleições. E outras manifestações também foram usadas para criticar o governador João Doria. O principal motivo são as medidas de restrição adotadas no Estado para combater a pandemia do coronavírus. E outras manifestações aconteceram em várias partes do país. Na maior parte delas, as pessoas passaram dentro de carros e em motos. Dezenas de veículos foram às ruas de Porto Alegre. O mesmo aconteceu em Manaus. Em Curitiba, os manifestantes também criticaram o fechamento de atividades econômicas. Florianópolis também foi palco de atos pró-governo. Aqui na capital mineira, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram na região central da cidade. O ato foi encerrado aqui na Praça 7 no início da tarde. De carro e a pé, com bandeiras do Brasil e roupa verde e amarela, os manifestantes exibiram faixas a favor do voto impresso. Segundo os organizadores, cerca de 5 mil pessoas participaram do movimento em Belo Horizonte. Um homem foi preso depois de atirar ovos da janela do apartamento em direção aos manifestantes. Em Campo Grande, cerca de 300 veículos percorreram as ruas do centro da cidade. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a esplanada dos ministérios, onde também aconteceu uma manifestação de apoio ao governo. Antes, ele participou de um evento do setor agropecuário. O sobrevoo aconteceu no fim da manhã. O presidente estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Manifestantes a favor do governo tomaram o gramado central da esplanada dos ministérios com faixas, cartazes e carros de som. A carreata, no sentido Praça dos Três Poderes, ocupou mais de 2 quilômetros de pista. Com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente Jair Bolsonaro também participou da tradicional feira de gado em Uberaba, Minas Gerais. Durante a videoconferência, Bolsonaro falou sobre as quedas no número de multas ambientais e também sobre invasões a propriedades rurais. Nós aqui preservamos o direito à propriedade privada. Ela realmente é tudo para nós. Essa garantia, essa segurança é que nos dará a independência econômica e dias melhores ao nosso povo. O nosso governo também, poucas invasões tivemos no campo. O que tivemos, então, é a perpiscácia de buscar minar os recursos para o MST. Acabamos com o repasse de ONGs para eles. Então, eles perderam bastante força e deixaram de levar o terror ao campo. Os senhores também, nosso governo, tiveram uma participação do IBAMA e ICMBio sem agressões. A quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado, primeiro, do aconselhamento das observações e, em último caso, a questão das multagens. Isso diminuiu bastante no campo e trouxe mais paz e tranquilidade para o porto rural. O presidente também se disse contra a emenda constitucional que desapropria, sem indenização, as terras de quem for flagrado explorando o trabalho escravo. E com toda a certeza, não será regulamentado em nosso governo que nós precisamos alterar isso que foi feito em 2014, tornando vulnerável, repito, a questão da propriedade privada. Os senhores contam com o governo que, acima de tudo, respeita os senhores.